Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Record Interior e vamos começar falando da Liga Paulista de Futsal, né? Botucatu. Botucatu fez a segunda partida e conquistou a primeira vitória. Vamos dar uma olhada nos gols? Aí, ó. Imagens pra você. Aí você tá vendo o primeiro gol de Botucatu, Botucatu de amarelo. Cacetada de canhota, hein? Botucatu 1x0, Robinho. E vem de novo. Olha lá. Robinho. Aí o Cauã. Ah, não. O Cauã. Ah, o Robinho empatou o jogo. Ah, desculpa, peraí. Vamos com calma que o lance é longo. Esse é o primeiro gol de Botucatu. Botucatu de amarelo. A bola tocada para o Robinho. E aí o Robinho fez 1x0. Agora Indaiatuba vai empatar. Tá vendo ali? Agora o gol de empate. Brabo, bruto jogador, hein? Rapaz, que jogada pesada. Cauã empatou pra Indaiatuba. Mas que jogada. Jogador forte, hein? Aguentou o tranco e foi levando, foi empurrando. Aí a bola atravessa toda a extensão da área. E aí vem o segundo gol de Botucatu. Roubada de bola. E aí na cara do goleiro, o Silvério fez o 2x1. Vamos ver de novo? Silvério. Silvério é o nome da emoção ali na saída do goleiro. Ele dá um tapinho por baixo. Dá um toquinho por baixo. E aí vem o gol do Toffoli. Ó, Botucatu e saiu no contra-ataque. A bola lá do lado direito. Ó, o Silvério é bom jogador, hein? Olha lá, ele faz o cruzamento ali. Aí, ó. Silvério é bom jogador, hein? 3x1 pra Botucatu. Silvério é o nome da emoção, hein? Artilheiro Silvério. Olha lá, ó. Ameaçou ele bater com a direita. Aí fez o... Rapaz, o Silvério é bom jogador. Ou ele tá bem colocado ou ele faz a jogada. Calma que tem mais, hein? Botucatu bem contra o Indaiatuba. Tá vendo? Ó, Indaiatuba vem de novo. A bola recuperada. O que que vai acontecer? Tem o goleiro, ó. Já tava com o goleiro linha, né? Aí o Toffoli deu números finais ao placar. Botucatu 4 e jogando bem. Indaiatuba apenas um, você viu? Botucatu agora tem uma vitória e uma derrota, né? E Indaiatuba perdeu duas vezes, aliás, pra times aqui da nossa região. Indaiatuba não tá se dando bem nem com o Jaú, nem com o Botucatu. Vem cá, por favor. Mais uma do futsal. O Jaú, time do Jaú. Vamos falar assim, né? O Jaú, pra não ficar muito estranho, é o time de futsal de Jaú. Que foi o último campeão, não é? Da nossa Copa Record de futsal masculino. Hoje tem Jaú em quadra. Os campeões, como eu disse, da Copa Record, eles estão em busca de mais uma vitória e pegar no breu. Engatar uma sequência boa de vitórias na Copa Paulista, né? Jaú vem de vitória contra o mesmo Indaiatuba que você viu. Enfrentou o Botucatu e perdeu. O jogo contra o Jaú foi 2x1, né? Com dois golaços, inclusive. Isso nos chamou muito a atenção. Jaú é um time que coletivamente joga demais. Mas, tá vendo? É tudo gol assim, ó. Você vê que os jogadores não dão mais do que dois tapas na bola. Eles não dão... parece trem de dois toques. Quer ver, ó? Vem a recuperada de bola. Ah, não. Esse foi o gol de Indaiatuba. Indaiatuba tem um time qualificado também, mas acabou levando um varê de bola de Botucatu, né? Quer ver, ó? O segundo gol de Jaú. Essa é a repetição do gol do Indaiatuba no jogo passado, na última vitória. Aí, tá vendo? É jogo coletivo. Ó o zagueiro, ó. Um, dois. Aí, ó. Tabelinha no campo de defesa. Um, dois. Aí, ó. Não dá mais do que dois toques na bola. É sensacional. Jogo coletivo de primeira. Hoje, pela segunda rodada, o adversário é o Brutus de Limeira. O Brutus é bruto, hein? Brutus de Limeira. O jogo é às sete e meia da noite. O problema, né, pra torcida é que esse jogo vai ser disputado em Bauru. Vai ficar complicado. Quer dizer, teoricamente complicado, né? Vai ser disputado aqui no ginásio Duduzão, aqui no Complexo Fib. Fica bem pertinho da Record. Isso porque a quadra do ginásio Flávio de Melo vai receber um outro evento lá em Jaú. Enfim, uma pena, né? Para o torcedor do Jaú, as famílias, enfim, que acompanham. Enfim, coisas do calendário, coisas da cartolagem, coisas, né, da organização. Como diria um grande amigo com quem eu trabalhei lá em São Paulo, capital. Colinha, é tudo uma questão de dinheiro, dizia ele. Vem cá, por favor. É isso, né? É isso. Olha, eu preciso te dar uma justificativa. Eu sei que você estava esperando, né? Aliás, eu já deveria ter feito isso. Hoje, o Rodrigo Capita, que é um dos melhores jogadores do mundo no futsal, ele participaria do nosso esporte recorde... Enfim, ficaria o tempo todo aqui conosco, não é? Ele ficaria 30 minutos seguidos aqui conosco no nosso esporte recorde interior. Mas o que aconteceu? Por que nós não vamos receber hoje um dos melhores jogadores do mundo da atualidade? Aconteceu um problema, um incidente, um poste acabou caindo bem ao lado ali da casa do Rodrigo Capita em Sorocaba. E aí, isso não é que dificultou, na verdade, complicou completamente, né? O nosso contato, que seria feito via internet. E aí, infelizmente, por essa... É um incidente, assim é melhor ser chamado, né? Nós não tivemos a possibilidade de ter o Rodrigo aqui com a gente. Estamos reagendando, né? O Rodrigo Capita, que tem compromisso com o Magnus Futsal. Tem jogo, inclusive, amanhã. Depois, a semana que vem, como os jogos são em casa, aí ele passa, né? A semana que vem, inteira, na cidade de Sorocaba. E aí, na semana que vem, a gente vai reagendar. Mas você não vai ficar sem ver o Rodrigo Capita aqui conosco. E aí, a gente vai abordar o futsal como um todo. Vamos falar com ele sobre a nossa Copa Record, sobre Botucatu, sobre Jaú. Vamos mostrar os lances pra ele. Ele vai ver os lances, a gente vai mostrar. Montamos um esquema pra que ele veja tudo, né? E comente, utilizando a experiência que ele tem sobre o futsal, ok? Dito isso, hoje, bem mais curtinho, né? Ponto final é mais essa edição do nosso Esporte Record inteiro. Muito obrigado sempre, viu? Pelo carinho da audiência, preferência principalmente pela confiança. A gente se vê amanhã. Amanhã é dia de balanção da rodada, né? Aliás, amanhã é dia do pacotão da rodada. Portanto, meu amigo e minha amiga, segura aí. O Rodrigão volta e segue contigo até 12h55. Segura aí e voltamos já em um instante só.